Qual que é o seu nome? O meu é Tiffany Tiffany, qual a sua idade Tiffany? 18 Tem alergia a algum medicamento? Não, só gente falsa, talarica e pernilonga Isso aí eu também tenho, viu? Você lembra do que aconteceu? Não lembro, só acordei com muita sede assim na boca A garganta chega seca Ah, sim, quem acompanhou ela pode me contar, por gentileza, a história Então, a gente tava lá no cabeleireiro, né, na cabeleireira Leila Aí, cala a boca, eu tô falando aqui, eu não consigo me condenar Valéria A gente tava na cabeleireira Leila, aí deu um corte químico nela Eu acho que um resíduo, sabe? Eu até peguei uma peruca que eu tive no meu bolso e dei pra ela Porque ela é careca Meu Deus, e vou estar assistindo alguma coisa agora? Não, agora eu tô boa Mas eu não sou careca não, doutora Ela é careca? Não, eu sou careca não, eu sou mulher careca não Não Eu acho que ela tá mentindo, viu? É, pode ter sido só coisa de momento mesmo, né? Aí com cheiro forte você pode ter desmaiado Uhum E aí eu vou te passar um anti-inflamatório por via das dúvidas, sabe? Ah, ok, tá bom, doutora E combater qualquer infecção que pode estar aí no seu corpo, tá bom? Ah, e amém, na graça do senhor, amém, doutora Vou até fazer uma reza pra você, doutora, eu posso? Pode É que eu sou freira, né? Ui! Repete o último vídeo Peraí, eu vou pegar bem na sua cabeça aqui, tá, doutora? Pode pegar Tudo de bom, tudo de bom acontece na tua vida Tudo de bom, todas as graças caem pela senhora Tudo de bom Amém Que nada, que o mal não entre em você Que o mal não fique por você Que o capeta saia Que tudo de bom acontece Amém Amém Glória a Deus, amém Foi a da maldição agora Ela não percebeu, mas foi a da maldição Eu fiz tudo a conta Amém, doutora Ih, tu fica Chega com a bíblia aqui na mão, amém Ô, coisa boa É, caso não melhore, você volte aqui, tá bom? Ai, tá bom Eu corro pra senhora então, tá? Pode deixar, melhora pra você, tá bom? Ai, obrigada Qualquer coisa é só me chamar Tá, obrigada, doutora Obrigado, doutora Loura Obrigado, doutora